Benefícios da semente de moringa para a saúde As sementes de moringa são uma descoberta potencialmente incrível, com efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e de redução do colesterol apontados entre alguns de seus benefícios. As sementes de moringa também oferecem muitos benefícios nutricionais. Elas contêm 7 vezes mais vitamina C do que as laranjas, 4 vezes a quantidade de vitamina A encontrada nas cenouras, 4 vezes mais cálcio do que o leite 3 vezes mais potássio do que a banana 2 vezes mais proteínas do que o iugurte A semente de moringa tem densidade nutritiva, rica em cálcio, ferro, vitaminas e aminoácidos essenciais que se encontram em outras proteínas completas, como a quinoa e a carne. A moringa pode beneficiar o corpo de muitas maneiras, incluindo energia melhorada, sono, nível de pressão arterial, nível de açúcar no sangue, cabelo e na pele. Com esses resultados impressionantes, não é de admirar como a semente de moringa se tornou um superalimento muito conhecido no mundo todo. Suas vitaminas são essenciais para o corpo combater os radicais livres e evitar graves danos oxidativos. Benefícios da semente de moringa Cada parte da planta da moringa tem seus próprios benefícios. Se você está usando as folhas, flores, raízes ou sementes, cada uma ajudará o corpo de várias maneiras diferentes. Confira alguns dos benefícios da semente de moringa. Regula a pressão arterial As sementes de moringa funcionam para diminuir a pressão arterial. A pressão arterial elevada está cada vez mais se tornando um problema, já que o mundo ocidental luta com os novos níveis de obesidade. A alta pressão pode causar sérios problemas cardiovasculares, como ataques cardíacos e derrames. Prevenir diabetes Ao lado de sua capacidade de baixar a pressão arterial, isso vai de encontro com a capacidade da semente para reduzir os níveis de açúcar no sangue. O rico concentrado de zinco da semente ajuda a regular a secreção de insulina. À medida que isso se torna mais normal, os níveis de açúcar no sangue também se tornam regulares. Melhora a saúde do sistema digestivo A fibra trabalha com o corpo para manter um sistema digestivo saudável. Também é importante para o sistema cardiovascular. A fibra das sementes de moringa ajuda a mover o alimento ao longo do sistema digestivo para quebrar e usar em todo o corpo. Colesterol Com presença zero de colesterol nas sementes, moringa é conhecida por reverter os efeitos do colesterol elevado. Taxas elevadas de colesterol no sangue estão ligadas ao desenvolvimento de doenças cardíacas. Tem muitos benefícios para nossa saúde e pode prevenir coágulos sanguíneos ou doenças cardiovasculares. Se você está precisando melhorar sua dieta, procure substituir as gorduras animais saturadas pela semente de moringa, para manter os níveis de colesterol baixos. Ajuda a tratar as hemorroidas, pois possui efeito vasodilatador, estimulando a circulação sanguínea. Protege e hidrata a pele. O óleo é extraído das sementes para criar uma série de produtos cosméticos. O óleo contém até 30 antioxidantes e um excedente de vitamina A considerada a escolha ideal para produtos de pele. A vitamina A aumenta a firmeza da derme, fazendo parecer mais jovem, além de combater sinais de envelhecimento e estresse. Isso acontece promovendo a formação de colágeno dentro das células da pele. O óleo gorduroso é conhecido como óleo Bene, e forma cerca de 40% da semente de moringa. Não tem cheiro nem cor, e o gosto é doce. O óleo funciona como um hidratante e um limpador antisséptico, para se livrar da acne e cravos. Auxilia na perda de peso. O óleo Bene, do extrato das sementes quebra as gorduras animais saturadas na dieta e trabalha com o sistema digestivo para eliminar as gorduras que não precisamos. Ao fazer isso, o óleo reduz a gordura da barriga, portanto, moringa oleífera emagrece. Câncer. De acordo com alguns cientistas, as qualidades anticarcinogênicas da moringa podem acelerar a contagem de morte das células cancerosas, parando seu crescimento e desenvolvimento. Alguns pesquisadores acreditam que, consecutivamente, ingerir pó das sementes de moringa por três semanas pode realmente restringir e prevenir o câncer de colon. Anti-inflamatório. A planta da moringa é bem conhecida como anti-inflamatório natural, então as sementes não são diferentes. As sementes de moringa podem reduzir a dor e aumentar a saúde de nossas articulações. O fortalecimento das articulações com aminoácidos e proteínas permite que os sofredores de artrite e outros distúrbios vivam uma vida mais independente. Melhora a visão. A vitamina A, fortalece o sistema imunológico e repara a membrana mucosa. Com isso, as sementes de moringa cuidam dos nossos olhos e mantêm nossa boa visão. Sistema imunológico. Moringa concentra um enorme nível de vitamina C, o que a torna ideal para impulsionar o sistema imunológico. As vitaminas funcionam para combater os radicais livres e agentes infecciosos. As enormes quantidades de nutrientes digeridas ao comer as sementes da planta moringa aumentam o sistema imunológico e ajudam a curar contusões, cortes, queimaduras e lesões menores de forma mais oportuna. Dentes e ossos. Ricas em zinco, cálcio e muitos outros minerais, as sementes de moringa, garantem o bem-estar geral. Outros minerais encontrados nas sementes, como o ferro, reduzem e previnem sintomas de anemia. O cálcio mantém fortes os ossos e dentes. O zinco é conhecido por facilitar a espermatogênese, o processo de produção de esperma nos homens. Incentiva o crescimento do cabelo. A vitamina C, presente nas sementes pode estimular e melhorar a circulação sanguínea através do couro cabeludo para ajudar os folículos pilosos a crescer e fortalecer. Isso resulta em cabelos completamente saudáveis. Ajuda a diminuir os efeitos da menopausa. Uma vez que ajuda a controlar os níveis de inflamação e estresse oxidativo durante esse período, fazendo com que a concentração de hormônios durante a menopausa fiquem estáveis. Propriedades da semente de moringa Cientificamente conhecida como moringa oleífera da família moringa ceai, acumula nomes populares como a caça branca, cedro, moringueiro, quiabo de quina, árvore e rabanete de cavalo, entre outros regionais. A semente de moringa vem da moringa oleífera, uma árvore de crescimento rápido encontrada no sul da Ásia e em todo o trópico. A árvore é resistente e próspera mesmo em condições de crescimento áspero, por isso suas mudas podem ser plantadas quase em qualquer lugar e colhidas em pouco tempo. Surpreendentemente, também podem purificar a água insalubre através do processo de imersão e limpeza. A árvore da moringa, árvore da vida, serve como um aprimoramento nutricional nos países em desenvolvimento, como Malave, Senegal e Índia devido à taxa de crescimento rápido e acolheita o ano todo. Elas são altamente valorizadas pelo seu benefício nutricional, assim como a própria planta de moringa. A semente tem uma aparência única. Concebida de forma evolutiva com asas cinzentas, as sementes são transportadas pelo vento para terrenos férteis onde crescem novas plantas de moringa. Elas são de forma circular, grandes para uma semente. São encontrados nas vagens da árvore, e normalmente se parecem com feijões verdes. Estas podas de feijão verde podem crescer em grandes dimensões e derramar dezenas de sementes. Durante os meses de reprodução, a árvore de moringa fornece centenas de vagens com sementes, resultando em dezenas de novas árvores a cada ano. Para realmente provar a riqueza da planta e suas sementes, tudo o que você precisa fazer, é verificar o valor nutricional. Contém, 9 miligramas de carboidratos. 2 miligramas de proteína. 3 miligramas de fibra dietética. 0 miligramas de colesterol. 0,62 miligramas de niacina. 30 miligramas de cálcio. 45 miligramas de magnésio. 50 miligramas de fósforo. 461 miligramas de potássio. Contraindicações do chá de moringa. As folhas de moringa são usadas para preparar o chá mergulhando as folhas secas e preservando-as em água quente, que libera seus compostos químicos especiais. Muito parecida com a forma como o chá verde é feito. Os efeitos colaterais podem existir, mas ainda não foram feitas pesquisas suficientes para fazer qualquer alerta. Tenha cuidado e, se algo estranho acontecer, pare de tomar o chá e consulte um médico. E se você começar a sofrer efeitos colaterais anormais, como urticária, erupção cutânea grave, palpitações cardíacas, tonturas ou sinais de anafilaxia, procure ajuda médica imediatamente. As folhas de moringa secas também são moídas para criar um pó duradouro, ou os extratos potentes são retirados das folhas para serem usados na formação de suplementos concentrados em cápsulas de moringa. Tanto as sementes, quanto as folhas ou as cápsulas, você pode comprar em lojas de alimentação especializadas, feiras livres, supermercados de alimentação saudável, entre outros locais do ramo de tratamentos naturais e nutrição. Dosagem indicada Extrato seco 400mg ao dia Apesar deste suplemento ser totalmente natural, pode haver complicações e efeitos colaterais, por isso é melhor saber algumas advertências antes de iniciar qualquer tratamento. Não tome o chá de estômago vazio Não é aconselhável comer sementes de moringa com estômago vazio. Isso pode causar vômitos. Descasque as sementes antes de comer Algumas pessoas sugerem manter a casca e lavar as sementes com água salgada. Isso pode ser benéfico ao tentar perder peso e para desintoxicação. No entanto, não coma as sementes com a casca. Não coma as sementes se estiver grávida ou em lactação. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber novas dicas de como se ter bem mais saúde. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.